O Meu Coração Por esse mar de rosas Gostoso é poder gozar Essa paixão Manhosa, tembosa, gostosa Cheirando a flor Cheirando a flor Na sua intimidade eu quero Lugar no amor Manhosa, tembosa, gostosa Cheirando a flor Cheirando a flor Na sua intimidade eu quero Lugar no amor Não dá pra resistir A tentação Meu beijo incendeia O coração Esse teu jeito Meio de me olhar Me faz sonhar É lindo Ver você adormecer E despertar Nos braços do prazer Pra gente não tem hora Nem lugar Pra se amar É lindo Bem-vindo No sol do teu amor Adoro me queimar É lindo Bem-vindo O banho de carinho Que você me dá É lindo Bem-vindo Bem-vindo No sol do teu amor Adoro me queimar É lindo Bem-vindo O banho de carinho Que você me dá O meu coração está andando Cheirando a flor Cheirando a flor Cheirando a flor Na sua intimidade eu quero Madrugar no amor Não dá pra resistir A tentação A tentação Teu beijo Incendeia o coração Esse teu jeito Meio de me olhar Me faz sonhar É lindo Ver você adormecer E despertar Nos braços Do prazer Pra gente não tem hora Nem lugar Pra se amar É lindo Bem-vindo No sol do teu amor Adoro me queimar É lindo Bem-vindo O banho de carinho Que você me dá É lindo Bem-vindo É lindo No sol do teu amor Adoro me queimar É lindo Bem-vindo O banho de carinho Que você me dá É lindo Bem-vindo No sol do teu amor Adoro me queimar É lindo Bem-vindo O banho de carinho Que você me dá Ai, meu Deus do céu No sol do teu amor Adoro me queimar É lindo Bem-vindo O banho de carinho Que você me dá É lindo Bem-vindo Bem-vindo O sol do teu amor Adoro me queimar É lindo Bem-vindo O banho de carinho Que você me dá É lindo O banho de carinho Que você me dá O banho de carinho É lindo É lindo O banho de carinho É lindo É lindo